Diga na tropa aqui do Sem Amor e Pirã, escolhe pra quem tu quer dar Tu vai sentar pros amigos de Glock ou vai sentar pros amigos de AK Tu vai sentar pros amigos de Glock ou vai sentar pros amigos de AK Tu vai sentar pros amigos de Glock ou vai sentar pros amigos de AK E o movimento é tu que é lá Tu que ela, 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 e o movimento é tu que ela faz Tu vai sentar pros amigos de conta, ou vai sentar pros amigos de aca Tu vai sentar pros amigos de Glock 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 E o movimento é tu que ela faz Tu vai sentar pros amigos de Glock 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 Tchau, tchau.